Olá, eu sou o Flung e hoje eu iremo jogar o Binding of Isaac After Earth Plus. E hoje é o dia do desafio dos inscritos, olha só. E hoje o desafio é o seguinte, toda vez que eu tomar dano eu tenho que falar Ai que delícia, porra. E eu não posso dar backtrack, ou seja, eu só posso passar pelo caminho se eu chegar no Enderend eu vou poder voltar, mas eu não vou poder dar backtrack. Então eu tenho que escolher sabiamente o caminho. Eu vou escolher pra cá. Uou. Uou. Uou, garoto, ótimo. Sala de item, cara. O meu maior medo nesse desafio é não conseguir acessar salas de itens, não conseguir fazer essas coisas, cara. Esse que é o principal problema. Blank fucking card. Blank fucking card, cara. Ai, cara, e agora? E agora, cara? O livro de Belial é ótimo. Mas a blank card também. A blank card também, cara. Ó, pronto. Eu só... Ó, tem que dar backtrack aqui, porque eu cheguei no Enderend. Então eu preciso dar backtrack mesmo. Opa! Opa, o que temos aqui? Uma Tentadrock que eu não vou poder pegar porque eu não vou poder voltar nessa sala. Ai, que droga! Ai, que droga, porra! Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia! Então, vambora, vambora. Opa! Ah, não vai dar uma... Ai, que delícia, porra, aqui não. Mas não, rapaz. Uma só já tá boa. Eu não vou poder pegar a Tentadrock, cara, porque eu não... Eu já passei pela sala. E segundo o desafio, eu não posso dar backtrack. Ai, eu não posso pegar mais meu livro de Belial, que eu já me arrependi de ter deixado. Então, vambora. Tá? Porque se eu fosse... Se fosse eu mesmo, eu pegaria o livro de Belial, pelo menos, pra usar no boss. Mas agora já foi, né, cara? Agora já foi, rapaz. É, cara. Putz, complicado. Não, mas essa... Essa Blank Card vai ser ótima, cara. Ela vai me dar uma... Uma Stars. Nossa, se ela me dar um Stars, vai ser ótima. Mano, pior que uma Stars seria melhor até do que uma... Do que uma Emperor, alguma coisa assim, cara. Porque eu não precisaria da backtrack, rapaz. Tá? Opa, agora sim. Ah, pra cá. Oh, oh. Oh, 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 oh. Cara, eu preciso de bombas, jogo. Bora. Eu preciso de bombas, rapaz. Uma bombinha só. Uma bambino, bambino. Vamos lá. Bambino. Vamos lá. Ah, mas eu não quero pegar esse item. Mas eu quero. Eu quero, eu quero, mas não quero. Não, a Cercet Scroll é fodidamente ruim esse item. Ah, pra cá. É, não vou poder mais voltar naquela sala. Que merda. Cara, me dá uma carta, jogo. Uma carta, pelo amor de Deus. Me dá uma só. Uma Stars, cara. Nossa, uma Stars vai ser ótima, cara. Uma Stars, uma... Uma Emperor. Nossa, uma Emperor também seria ótima, rapaz. Ah, tchur, tchur, tchur. Tchur, tchururururú. Tchur, tchurururú. Oh, 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 garoto. Nossa. Que sacanice, hein, jogo? Oh. Ah, não. Não é tanto assim, não. Mas... Ah, cara. Pelo menos eu sou o Judas, cara. Eu já começo forte pra caramba. Mas com dano pra caceta. Olha só. Tanto, tanto de dano que eu já tenho, rapaz. 4.7 no primeiro sem pegar nenhum item. É maravilhoso. Ah, vamos lá. Papumpei. Mata aqui essa porcaria. Hadouken. Shoryuken. Vamos lá. Ih, tchur, tchur, tchur. Eu quero matar logo os bichos especiais aqui. E depois eles não vão ficar enchendo o saco. Pronto. Agora só falta as mosquinhas. Cara, me dá bombas. Me dá chaves. Me dá qualquer coisa. Uma carta. Uma carta só, jogo. Vai. Vai, me dá uma carta, jogo. Seu Zé. Zé Ruela. Bora, joguinho. Bora, joguinho. Let's go, joguinho. Uma pílula. Uma pílula é Balls of Steel. Iroh Wizard. Nossa. Ah, nossa senhora. Nossa, é o Little Horn, cara. Eu podia ter esperado. Eu podia mesmo ter esperado, cara. Eu podia mesmo ter esperado pra não precisar matar esse Little Horn com um. Iroh Wizard, né, cara? Opa. Ah, cara. Quase que foi. Que delícia. Mas não foi não, hein? Não foi não, rapaz. Opa. Opa, Little Horn. Opa, cornão. Isso. Foda que ele explodiu o fogo. Então não vai ter mais fogo pra eu... Opa, acabou, acabou, acabou. Acabou a Iroh Wizard, rapaz. Ah, tá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Maria. Boa. Explodi ele. Isso, garoto. O que temos aqui? Cara, pra me proteger do pacto, pra me proteger o pacto no próximo andar é bom. É bom. Agora, por favor, acerte o caminho. Acerte o caminho pra sala de item. Acerte o caminho pra sala de item primeiro. Mas eu preciso de uma chave, cara. Complicado, complicado. Esse desafio é complicado, cara. Você pode falar assim, ah, mas não é tanto assim. É, cara. É complicado, cara. É complicado você não poder dar backtrack. Então, tipo, é complicado, cara. É complicado. Desafio complicadinho. Ele parece que não é tão complicado. Oh, The Fool. Ótimo, garoto. Ótimo, rapaz. Cara, uma... Oh, ótimo. Cara, uma The Fool possibilita que eu quebre um pouquinho esse sistema. Possibilita que eu quebre um pouquinho esse sistema, cara. Porque, teoricamente, eu não posso dar backtrack. Só que eu não vou estar dando backtrack. Eu fui teleportado? Eu fui teleportado? Então, vamos lá. Ah, glaucoma. Puta. Ai, cara. Aqui não é tão bom. Opa. Cara, como eu não posso dar backtrack, mas esse caminho aqui tá... Não sei por que tem aqui. Então, eu não vou estar dando backtrack. Nesse andar, eu vou poder explorar o andar inteiro, cara. Que maravilha. Olha só que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Quer ver, ó? Por que que eu vou conseguir explorar o andar inteiro? Porque, ó... The Fool. The Fool. What you gonna... Eu não tô dando backtrack, rapaz. Eu não fui nessa sala ainda. Eu não fui nessa sala ainda, rapaz. Então, ó... Então, eu fui nessa sala. Então, eu posso fazer mais salas, cara. Com essa The Fool. Essa The Fool foi ótima pra mim. What you gonna do when they come for you? The Fool. The Fool. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Isso. Eu vou conseguir, pelo menos, explorar esse andar inteiro, ó. Porque aqui eu tenho que... Eu tenho que passar pra cá pra ir pro boss, né? Então, ó... Olha só como vai, como foi. Ah, garoto. Muito bom, hein? Ah, eu não tô dando backtrack mesmo, no bagulho. Eu tô indo em salas que eu nunca explorei. Eu tô indo em salas que eu nunca explorei, rapaz. Se eu chego num dead end, não é problema meu. Se eu chego num dead end. Então, não é problema meu, rapaz. Então, vambora. Vambora. Ai, que delícia, porra. Pode ser melhor ainda. Opa. Ai, que delícia, porra. Putz, eu tinha raio fã. Nossa. Ai, que delícia, porra. Justice. Ai, que delícia, porra. Ah, eu vou ficar quando é full mesmo, cara. Ai, que delícia, porra. Eu podia ter ficado com a Hierophant, né? Eu podia. Eu podia mesmo ter ficado com a Hierophant. Opa. Pra derecha. Ó, eu vou acessar o shopping. Não fui no shopping ainda. Putz, pode ser uma Joker, velho. The Ace of Spades. Putz, eu não posso dar backtracking, então. The Fool, rapaz. The Fool, The Fool. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? The Fool, The Fool. Bora para o monstro. Bora para o monstro. When they come for monstro. Ai. Cara, ia ser legal uma Joker. Uma Joker, uma credit card. Nossa. E aí, eu ia adorar, cara. Eu ia adorar uma carta desse tipo. Mas vamos lá. Vamos lá aqui. Nesse andar eu consegui, né, cara? Acessar tudo. Mas não... Opa. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. Meu Deus, para de tomar dano, rapaz. Para. Para de tomar daninho. Para de tomar danadinho. Vamos lá. O que temos aqui? Merda. Merda, cara. Merda. O que temos aqui? Uou. Uou. Uou, 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 uou. Eu não vou conseguir pegar todos. Eu vou pegar o Mal of the Void, cara. O Mal of the Void pode ser mais útil do que o... Do que uma parte do Gump, cara. Dói deixar os dois, cara. E o foda que eu... Se eu tivesse prestado mais atenção e não tivesse apanhado tanto, eu conseguiria pegar os dois, né, cara? Esse que é o problema. Mal of the Void! Aqui, ó. Mal of the Void! Mal of the Void! Pronto. Ahn... Nossa, aqui vai ter bastante caminho para eu voltar. Opa! Opa! O que temos aqui? Hello, hello! Vamos lá! Foi um item muito bom! Uou, uou, uou. Ai, que delícia, porra! Aí, agora sim eu tô gostando, hein? Agora sim eu tô gostando, cara. Começado ao Pisces. Ah, então. Eu vou tá dando backtrack porque eu cheguei no Dead End, olha só. Olha só como vai, como foi. Ahn... Opa! Nossa, por um segundo eu achei que não tinha nada aqui. Ahn, vamos explodir aqui. Hadouken. Uou, 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 uou. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vamos lá. Hadouken. Certo. Ahn... Pra baixo. Opa! Outro Dead End, rapaz. Olha que delícia, porra. Ahn... Ahn... Tá. Ah, eu não... Nossa, eu não vou poder fazer essa jogada, cara. Vamos lá. Eu vou entrar aqui, então. Opa! Opa! Como eu não vou poder dar... 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 Dar backtrack. Ai, que delícia, porra! Ai, que delícia, porra! Vamos lá. Ahn... Papum. Opa! Com certeza, cara. Com certeza. Vamos. Ahn... Bad. Yeah. Zyra Wizard, nem ferrando e... Putchum. Pá! Eu não dei backtrack, cara. Um bagulho que me teleportou aqui. Eu não quero ir pro shopping pra aumentar a minha chance de pacto, não, hein? Não quero mesmo. Eu já tive o pacto... Pacto por meios não naturais. Então eu não quero ele, não, hein? Pra derecha. Derecha, vou ver. Pá. Ai. Fase. Nossa, que cara é burro, andando no fogo. É Matinices, não faz diferença. The fool, the fool, what you gonna do, what you gonna do when they come. Puts, eu não posso usar o bagulho, velho. Eu não posso usar o Maw aqui. Maw the Void! Droga. Droga, dois bagulhos. Oh! Como eu adoraria voar. Adoraria voar ali, adoraria voar. Que merda, jogo. Putz. Aqui, ó. Maw the Void! Maw the Void! Adoraria habilidade de voar, jogo. Putz. Ai, que delícia, porra. Vamos lá. Nossa senhora, bicho. Pro boa, eu consegui burstar o Megamaw. Não, não é Megamaw esse daí, não. É, não é habilidade de voar. Próximo andar. Pró, 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 próximo andar. Vamos lá. Vamos entrar aquizinho. Vamos. Ai, cara. Nossa, eu vou quebrar esses cocôs pretos aqui. Só pra dar dano em todo mundo. Esses cocôs pretos, eles dão dano em todo mundo que tá na sala, cara. Uou. Ai. Ai. Caralho. Caramba, velho. Nossa, tá um São João aqui, rapaz. Porra. Power pill. Ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, pra cá temos o... Yes. Yes. O que temos aqui, pá. Run bag excelente, excepcionalmente excelente. Ai, que delícia, porra. Pronto. The fool, the fool. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? The fool, the fool. Ai, que delícia. Ai. Nossa, eu quase apanhei. Eu ia mandar o ai, que delícia, mas eu quase apanhei mesmo. Tá. Olha, muito bom, muito bom, muito bom. Coração negro, muito bom. Eu tenho que dar backtrack, porque eu não tenho como chegar no boss ali, né? Ai, caralho. Boa. Boa, garoto. Runa. Auges. Now. Putz, eu tô achando que aqui é o caminho pro boss, cara. Eu tô achando que aqui é o caminho pro boss, aí eu não vou poder ir pro sala de item se ela estiver lá em cima, velho. Olha, ótimo. Locus of Death. Pior que eu tô achando que aqui é o caminho pro boss mesmo, velho. Ai, que delícia, porra. Cara, e era, velho. E era, e era. Ah, cara, eu não vou conseguir acessar o boss, o... A sala de item, cara. Ai, que delícia, porra. Para. Para. Já eu sou feelings aqui, rapaz. É, que merda. Que merda. Putz, eu tava indo pro... Nossa, eu mosquei, cara. Boa. Putz, agora eu não vou poder pegar o pacto. Adoraria pegar o sack dagger, pelo menos. Vamos lá. Próximo andar. Pró, 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 pró. Próximo andar. Ah, não tinha como eu deixar a Yera, cara. Não tinha, não tinha. Não tinha mesmo. Infelizmente, não tinha como eu deixar a Yera, cara. Opa. Yera. Yera neles. O que? The moon. What you gonna moon? Não. Não ficou bom, não. Wow! São itens. São itens. Eu vou usar a Yera, velho. Foda-se. Foda-se. Foda-se o mundo, rapaz. Steven! Ótimo, garoto. E por que eu usei a Yera? Porque daqui a pouco eu dou pra outra. Eu tô com o Run Bag. Então daqui a pouco eu dou pra outra. E agora... Agora eu vou seguir o meu caminho. Eu tenho uma Ademun. Não, daqui a pouco eu dou pra outra, cara. Daqui a pouco eu dou pra outra mesmo. É, vamos entrar aqui. Opa. Fum. Opa. Opa. É o Crepuzinho, o Crepuzão. Vai tomar no seu botão. Aqui, ó. Mercano. Não. Quase me Yera, né? Vamos lá. Putz, eu não tenho como acessar. Então eu vou usar a Demo. Da-bam. Da-bam. Vamos lá. Pra cá temos. Opa. Não, daqui a pouco eu dou pra mais cartas, cara. High Priestess. Ótima pra limpar salas, velho. Ótima pra limpar salas, não. Ótima pra limpar bosses. Cara, eu tô achando que o caminho pro boss é a XL, velho. Puta que pariu. Puta, bicho. Puta, e pra... Puta, quer o caminho pro boss, velho. Quase certeza. Eu tô com muita certeza que quer o caminho pro boss, cara. Mas eu vou explorar agora. Agora eu vou explorar. Não, não é. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Então eu vou poder dar um backtrack básico aqui. Opa. Não, eu vou poder dar um back... Droga. Droga, tinha uma runa e eu não vi. Droga, aqui eu não podia ter voltado. Vamos pra cá. Não, eu não podia ter voltado pra cá. Então vamos pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ô, Maria. Aqui temos... Outra? Caralho. Pra cima. Uou. Uou. Uou, uou. Iê, iê. Sem você, filho da puta. Ai, que delícia, porra. Filho da puta. Ai, que delícia, porra. Vamos lá. Aqui temos aqui. Ô, dinheiro pra caceta. Pra cá temos... Cara, eu tô achando que aqui é o boss. Aqui temos... The Sun. Ótimo. Eu não tenho... Cadê minha demão, rapaz? Cadê minha demão? Cadê minha demão, rapaz? Eu vou perder duas sós de itens desse jeito. Cadê minha demão? Yera. Aí, ó. Minha yera aqui. Yera, yera. What you gonna yera? What you gonna yera when they come for? Puta. Não, vai me teleportar pra salvar. É, não. Puta cara. Nossa, eu preciso de uma carta de teleportação, velho. Teleportation. Blank room. Blank... Blank room. Blank room. Blank room. Blank room. Uh. Só a Blank room. The Sun. Merda. Merda, rapaz. Ahn, mine. Carta de teleportação. Droga. Aqui eu tenho que dar... High priestess. Bosta. Aqui eu tenho que dar backtrack, cara. Não tem como. Ahn... Puta bicho. Puta bicho. Aqui, carta de teleportação. Puta que pariu. Bora, jogo. Bora. Hora da carta de teleportação, porra. Temos uma yera. Yera. Ah, yera. Yera. Yerinha. Aqui temos uma carta de teleportação. The Sun. The Stars. Ah, garoto. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir pra cá primeiro. Uou. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu uso. Dou uma yera daqui. Dou outra yera daqui. Ótimo. Pego tudo isso daqui. Pego tudo. Pego tudo. Pego isso daqui. BFF. Pego a bala aqui. Aqui temos... Power pill. P-p-p-p-p-p-power pill. Black candle. Uou, eu vou querer black candle, cara. Eu vou querer mesmo black candle. Blah, 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 candle. Vamos lá. Pega black candle. Certo. Não. Não quero mais nada aqui. Agora, eu volto, que eu tenho que voltar, né? E... Stars nele, rapaz. Ah, agora sim. Agora, agora... Agora eu vou... Não posso... Agora eu vou ter que dar backtrack pra chegar no boss. Mas olha só. Olha só como vai, como foi, cara. Essa blind card tá sendo ótima, garoto. Tá sendo ótima mesmo, cara. Puta que pariu. Foda que eu não vou conseguir ir pro shopping de novo, né? Isso que é o mais foda. Porque eu queria ir pro shopping de novo. Ahn... Aqui temos... Não sei o que eu... É. Put... Ah, só achei que era o outro. Eu jurava que era o outro, cara. Agora, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou ter que dar backtrack mesmo, né? Então vamos... Então vamos... Então vamos... Vamos lá. Lá, vamos lá. Tá? Cara, eu posso fazer o boss rush de graça. Eu posso fazer a merda do boss rush de graça, rapaz. Muito bom. É, não. Tem... Puta... É, não. Dá, dá, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. E não deixar a Miera pra trás não, rapaz. Olha só. É só fazer isso daqui, ó. Miera tá aqui bem no caminho pro boss. Então, eu vou precisar ir pro boss de novo, né, cara? Tá? Tá? Opa. Opa. Só secreta. Super secreta. Droga. Judgment. The judgment has spawned a judgment. Brownie. Brownie. Nossa, browniezão. Nossa. Brownie, 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 browniezão. Vem browniezar comigo. Brownie, 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 browniezão. Vem ser meu amigo. Squeeze. Aqui temos Bercano. Não. Ah, aqui. Bora. Isaac! Bum! Ai, quase. Boa garota. Agora pega isso daqui. Pá. Aqui temos outra era. Olha só. Agora, eu venho aqui. Book of... Sim, sim, sim. Continuo. Iron Bar. Eu vou pegar o Iron Bar, cara. Não. É, dá. Ai, que delícia, porra. Tchau. Tchau, tchau, garoto. Tchau, tchau, garoto. Tchau, 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 tchau. Não, tchau, não. Não, tchau, não. Ah, garoto. Agora foi bom, hein? Porque agora eu literalmente consegui acessar o... Consegui acessar tudo, cara. E eu tô seguindo as regras do desafio, hein? Olha só. Mais importante ainda. Eu tô seguindo as regras do desafio, pô. É que eu tô sendo teleportado pra trás, né, cara? Então eu vou ter que dar backtrack pra chegar no boss. Então vamos lá. Pro, 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 próximo andar. Vamos lá. Ahn... Foda que eu não sei... Eu não tenho o mapa agora, né? Vamos, vamos pra cá. Opa. Controle bugado. Vamos lá. O que temos aqui? Opa. Boa, garoto. Droga. Vamos pra cima. Opa. Ai, dead end. Ai, meu dead end. Pronto. Aqui é the end mesmo. Carta. The stars. Não, eu prefiro mi era. Que agora eu só tenho que achar o boss, cara. Então eu não preciso ficar... Não preciso ficar explorando. Aqui temos. Alguês. Não, obrigado. A mi era tá mais deliciosa. Tchau, sala. Tchau, sala. Tchau, salinha. Agora eu tenho que dar backtrack porque eu tô no dead end, né, pô? Então eu tenho que dar backtrack, rapaz. O jogo tá me obrigando a dar backtrack. Olha só. Ih, cocôzão. Nossa, metadinha da vidinha, hein? Pronto. Vou entrar aqui. Não. Não, 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 não. Ah, vou ter que dar backtrack de novo. Olha só. Não tô nem querendo dar backtrack agora, cara. Ah, aqui. Não. Bora. Para o alto e avante. Certo. Ah, pra cá. Nossa senhora, bicho. Nossa senhora, bicho. Pra cá temos. Bum. Pra cá. Raduiken. Opa. Raduiken. Boa. O que temos aqui? Pá. Bercano. Opa. Nada de bom. Nada de mais aqui. Kablowski. Não quero, não. Falou. Falou, galera. Pra cá. Aqui temos. É. Boa. Piu. Piu. Ai. Cara, vou entrar aqui já. Ai, que delícia, porra. Quase esqueci, né? Ah, bateria, garota. Piu. Vou pegar o coração até caiu com o da bunda aqui, rapaz. Ah, é aqui, ó. Aquela vela de uma quebrada nos corações, né? E dinheiro, e corações, e zaz, e bombas, chaves. Pronto, olha só. Cara, eu só saio daqui com 99 de tudo. Pronto. Eu só saio daqui com 99 de tudo, cara. Ah, 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 ah. Aquela quebradinha de leve, né? Pronto. Pronto. Peguei 99 de cada. Excelente, garoto. Aê, garoto. Não preciso nem pagar pra bagulhar. Ótimo. Aí, ó. Muito bom, garoto. Muito bom. Health up. Health up. É combustível pra pacto, né? Combustível pra pacto. Biu. Só que eu preciso de um coração pra bagulhar. Senão vai ser totalmente inútil. Biu. Eu preciso de um coração. Coração. Oh, não. Yeroy é melhor. Yeroy dá pra quebrar mais o jogo. Biu. Ó lá. Kablowski. Chablowski. Eu preciso de um coração. Um só, Jogo. Metade de um, na verdade. Pra esse andar agora, Jogo. Droga. Dark One, adversário. Biu. Biu. Ai, que delícia, porra. Vamos lá. Kablowski. Chablowski. Ah, morreu. Carne. É, carne. Bom. Agora eu tenho. Aqui temos... A facosa da mamãe. Da mamãe. Cara, com certeza. Vamos ver como é que faz. Garoto do céu. Agora eu gostei. Pro, 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 próximo andar. Vamos lá. Ah, cara. Muito bom esse bagulho do saquinho com bateria. Ah, pra cá. É, vou abrir aqui, né? Fazer o quê? Eu já tenho noventa e nove chaves. Uou. Uh. Uh. Oh, oh, yeah, yeah. Vamos lá ganhar essa bosta. Ai, o que que me acertou? Mano, o que que me acertou, velho? Sério? Sério, cara? O que que me acertou? Eu não faço ideia. Nossa, eu não faço ideia mesmo. The magician. The magician. Ahn. Não. Não preciso, não. Eu não preciso fazer isso, não, aqui, não. Não aqui. Rabowski. Pra baixo. Opa. Mano, vai tomar no cu, jogo? Nem, nem, nem tava na sala direito. Augies. Não. Eu preciso de mais algum coração em uma sala que tenha bateria, jogo. Bora. Tá. Hadouken. Boo. Ahn. Não. O que temos aqui? Droga. Aqui vai ser um pouquinho complicado, mas vamos, vamos, vambora. Pra cá. Vai que porra. Tá bom, vai entrar aqui logo. Uou. Uou, garoto. Pode ser bom, hein. Vamos ver. Pum. Bomba e... Bomba. Droga. Bomba e bomba, cara. Não foi bom, não. Eu não preciso abrir o resto. Por quê? Porque se tinha bombas nas originais, nas cópias também vai ter. É bem isso, sabe? Então não adiantaria merda nenhuma eu abrir esse bagulho. Eu já sabia o resultado. Tá? Uau. Opa. Pethro. Oh. Oh, garoto. Adoraria essa Pethrozinha. Essa Pethrozinha, Pethrozão. Pra cá? Cara, vai com cuidadinho. Isso. Aqui, o boss. Então não vou poder mais dar backtrack não, hein. Vamos lá. Ablook, hein. Shabowski. O que que temos? Algis. Não. Não. It leaves. It dies. Bem isso mesmo. Bora. Bora, rush. Bora, rush. Rush. Bora, bora. Rush. Rush. Bora. Vamos lá. Então eu vou acessar. Opa, meu controle bugou de novo. Opa, papapurubu. Papapurubu. Vamos lá. Aqui temos. Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Eu vou pegar esse daqui só porque aumenta a... É. Ele pode ter transformação de serafim, cara. O outro era... O outro ia ser pior, cara. Nossa, cara. Que itens horríveis. Que itens horríveis, jogo. O que temos aqui? Bateria. Uma bateria, cara. Eu tenho rei estoque? Eu acho que não tenho rei estoque, cara. Eu tenho rei estoque. A jogada é a seguinte, cara. A jogada é a seguinte. Aqui, ó. Eera. Eera. É. Eu acho que vocês já perceberam a jogada, né? Justice. Ransom above. Justice. Ransom above. Acho que vocês já perceberam a jogada, né? Ah, garoto. Vocês já perceberam a jogadinha. Eu vou conseguir dar uma semi-quebrada aqui, rapaz. Uma semi-quebradinha. Vou comprar todos os outros aqui. Ah, pachum. Agora eu pego aqui. Pego uma aqui. E... Shablauski. Eera neles. Cara, a única coisa foda é que vai lotar de coisas que eu não quero também, cara. Shablauski. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Assim eu dobro também baterias, pá. Nossa, se eu começo a dobrar baterias, vai ser bom. Vai ser bom. Ah... Putututu. Ah, convenhamos. Eu já quebrei. Nossa. Vamos doar dinheiro. Vamos doar dinheiro. Mano, vai tomar... Ó. Justice. Justice. Cara, deu ruim, velho. Deu ruim, cara. Vai, vamos doar dinheirinho ali, vai. Justice. Justice. Cara, deu um pouquinho ruim, velho. Deu um pouquinho ruim, cara. Justice. Ah, cara. Eu podia quebrar aqui. Eu podia ficar aqui infinitamente. Você tá ligado, né? Mas eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não? Não sei. Ai. É, cara. Eu não vou ficar fazendo isso daqui, não, velho. Vai demorar demais e a sala já tá lotada. Pra eu cumprir o desafio, eu não posso fazer isso daí, não, cara. Tá? Merda. Justice. Não, tomara que drovem mais corações espirituais. Ai, caramba. Justice. 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 Ah, caralho. Justice. Justice. Ah, caramba. Aqui, ó. Justice. Eu quero pegar mais corações espirituais, cara. Justice. 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 Nossa, velho. Nossa, velho. É, não. Vai ter que ser assim mesmo. Opa. Droga. Ah, mano. Eu tô perdendo. Eu tô ganhando o coração espiritual e tô perdendo. Cara. Aqui, ó. Justice. E aqui, ó. Eu comprei a Justice. Agora veio uma Two of Diamonds. Nossa. Mano, ia ser bem melhor. Ah, cara. Mas que porra. Eu podia ter quebrado de forma bem melhor com a Two of Diamonds, cara. Bora. Bora pegar a Yera aqui e... Droga. Não. Vamos pegar a Yera aqui. Eu tô com a Yera? Calma aí, calma aí, calma aí. Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Uou, uou. Ótimo. Próximo andar, vai. Bora, Rush. Bora, Rush, Rush. Bora, bora. Rush, Rush, bora. Vamos, Rush, Rushzinho. Rush, Rushzinho. Vai rodazinho. Bora, Rush, Rushzinho. Vamos rodazinho. Vamos, vamos sim. Rush, seu Zé Ruela. Você vai rodar. Eu vou te bagaçar. Rushzinho, meu amigo. Rushzinho, meu amigo. Eu vou te bagaçar. Eu vou bagaçar. Eu vou te matar. Você vai chorar. Eu vou ganhar. O meu dano tá excelente, cara. Ainda mais com esse pick-up do Cricket's Head. O Head of Keeper nem foi tão útil assim, cara, mas o Cricket's Head foi, cara. Puta merda. Rablauski. Hadouken. Ih, rapaz. Ih, Rushzinho, meu amiguinho. Vamos morrer? Piu. É, as facas eu não sei se tá... Oh, droga. Droga, como eu odeio esse ataque, velho. Como eu odeio essa merda de ataque de contínuo. Não dá pra você desviar de forma consistente, cara. Opa, spawnou Nub. Spawnou Nub ali também. Opa, spawnou mais um... Oh, bosta. Spawnou Nub aqui. Oh, Rush. Para de graça, vai. Para de gracinha, seu... Seu menino mal educado. Menino serelepe. Biu. Opa. Ah, mas de novo, porra. Oh, Rush. Oh, Rush. Oh, Rush. Chega, né? Chega, bichão. Bora. Opa. Ai. Ai, caramba. Vamos aqui. Pá. Pá, to play. Biu. Nossa senhora, bichão. E eu vou tentar quebrar a run no chest, cara. Vou tentar quebrar a run no chest, cara. Vamos ver se vai dar certo, hein. Pra isso, eu preciso de uma sala que drope uma bateria e uma... Uma bateria e uma... E uma chest na mesma sala, cara. Eu preciso disso pra dar uma quebradinha no chest, cara. Ah, tchuru... Opa. Merda de tiro de contínio, cara. Mano, esse tiro de contínio é muito teleguiado. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu mesmo, hein, Rush. Essa desgracinha. Pronto, rodou. Rodou, rodou. Vamos lá. Vamos para cima. Vambora. Vamos ganhar daqui. Vamos bagaça. Biu. Ah, o que temos aqui? Morte. El muerte de la muerte. Black room, black room. EWAS não faz nada aqui no... Nesse ponto do jogo, uma EWAS não faz nada... Uma EWAS não faz absolutamente nada. Então nem adianta. Ela é totalmente inútil, droga. Podia ter aberto ali, né. Podia ter aberto ali, né, rapaz. Vambora. Opa, achei o boss. Que cagada. Achei o boss logo de começo. Biu. Isaac and his mother. Lived alone on a small house on a hill. Ah, droga. Caramba, consegui burstar ele pra caralho. Porra. Nossa senhora, bichão. Agora foi, hein. Vamos lá. Yera nele. Eu não vou usar Yera agora. Number one. The Infinity, não. Na verdade, The Infinity pode ter alguma coisa boa. Não, deu oito, não. Ai. Cara. Cara. Yolo. O famoso Yolo. Pá. Leviatã. Famoso Yolo, cara. Ah, Yolo mesmo. Foda-se. Ah, na verdade, é. Bora, 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 bora. Pega aqui. Yera. Pá. Aqui. Temos aqui uma Day Gas. Ótimo. Se eu não vou ter Curse nessa aqui. Full Health. Fipá. Aqui temos uma Emperor. Hum. Uma Emperor. Ah, então eu posso acabar o jogo a hora que eu quiser. Basicamente. É. Ah, o Yoro ficou pior do que ele era antes. Convenhamos. Mas, pô. Não, não. Se já apareceu o D4 e eu não tentar uma coisa dessa, não é legal, cara. Tem que, tem que, tem que dar Yolo lá mesmo. Tem que dar. Tem que, tem que deixar os deuses do Randall não favorecer aqui. Ai. Nossa, foi escolha errada eu ficar ali, hein. Caso você não saiba, foi escolha errada mesmo ficar naquele cantinho. É, minha X não, eu não tô tão, nossa, tô bem fraco, pra falar a verdade. É, bem fraquinho mesmo. Mas, vambora. Ah, agora eu não vou, ah, cara, como eu não vou poder. Ah, foda-se. Eu vou pra Emperor logo, porque eu não vou, não vou dropar mais baterias, cara. Então, não vai dar certo o bagulho. Que saco. Opa. Aí, ó. Agora, ó. Agora aumentou o leite. O leite aumentou o Mestris. Só que para de apanhar. Vai, vai que tem o Delirium. E eu tô apanhando que nem um trouxa agora. Vamos lá. É, pode ter a luta do Delirium. Possivelmente tenha a luta do Delirium. Então, para de apanhar, rapaz. Vai, chega. É, mano. Oh, oh, oh. Oh, para de apanhar, rapaz. Vai. Parou. Chega. Chega. Chegou. Bora. Chegou chegando na Coab. Pra curtir minha galera. Dá um beijinho na minha cindereia. Pra ficar legal. Esse Blue Baby. Matar um Blue Baby no maior astral. Tchuturutururu. Vamos bagaçar esse carinha. Cuidado. Cuidado, Blue Baby. Vai. Pronto. Rodou. Rodou. Dá. É, acabou. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal para mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.